O que você está resmungando aí, vó? O que você está resmungando aí? Eu nada vou dizer que eu estou preparada de escutar na televisão os médicos que fazem as coisas que estão trabalhando. É um exercício. E não adianta correr. Se andar com ritmo, você andar, por exemplo... Exatamente. É, mas correr queima muito mais. Quem pode correr, ela correta. Queimar sempre queima energia, queima caloria. Andar que não queima. Andar é bom. Andar queima é muito mais lentamente. É muito lento. E eu não levo. Eu tenho uma amiga minha que só anda. Só anda, só anda. Há 10 anos ela é uma gorda. Mas ela deve comer com a gorda mesmo. Sim, mas às vezes ela fica lá. Só que ela é gorda, cara. Ela fala, mãe, mas eu não consigo emagrecer. Aí eu falo, cara, corre, cacete. Vó, você está trabalhando muito aí na nossa mudança? Sim. Você está trabalhando demais hoje aí, esses dias, na mudança aí? Eu estou. Está cansada? Não. Não. Não, eu estou. Eu não vou arrumar. Não, não. A sua mãe fica falando a mesma coisa comigo hoje. Mas é que a mamãe é mais preguiçosinha, né, vó? Você tem mais disposição que ela. Eu gosto de fazer um... Eu digo, ela está na casa, não sei quantos anos, 13 anos, sei lá quantos anos. Eu estou atrás dela, ela fica, vai que ela está dentro. Mas fica aqui, não. Eu não gosto, eu calvado, não. Acho que se eu tiver que fazer, eu não faço, né? Claro, isso aí. É, ontem eu dei mole, quando eu olhei, ela estava limpando o cocô dos cachorros lá fora. Aí ela falou, passa de cheiro hoje de manhã? Eu falei, vó, deve passar. Aí ela está. Eu falei, por quê? Você vai levar o sábado de hoje lá fora? Ela falou, é, eu vim para lá, tá. Tem mole? Mas fala aí, não é melhor estar ativo do que ficar sentado ali? Pois é, não é? Olha, eu só vou te dizer uma coisa, eu não faço nada por obrigação. Entendeu? É, lógico. Eu faço o que eu gosto. Claro. Desde que ele falou que ia se mudar, que eu falei assim para ele. Ricardo, se precisar de mim, me chama. É metido? Não, não. Não, tem que ter muito. Ricardo, se precisar de mim, me chama. Tem disposição, eu faço. Pior é se eu não, se eu quisesse fazer, não tivesse condições de fazer. Ah, é pior, né? Enquanto eu puder fazer, eu posso. Claro. Não é só isso também não, né, Vó? Ainda fica mais tempo do meu lado, né? Ah, lógico. É isso aí. Aproveita. Três netos homens, né? Os outros homens, né? Os outros homens, só com 35 anos. O Felipe Fernando. Mas o Ricardo sempre foi mais chegado lá em casa. Quer dizer, os outros também ficavam. Mas o Ricardo, não sei porque, tem mais aquele... Não sei se é o abraço dele que é mais gostoso. Eu não sei o que é. Mas ele tem mais açúcar que os outros. O Felipe fica danado, porque eu digo isso para ele. A Stephanie acha isso também. Tem melzinho? Eu digo assim para o Felipe. Felipe, me dá um abraço. Ô, vó, vem aqui. Felipe é igual a ele, assim. Vem e dá aquele abraço com o Felipe. Mas não está igual ao do Ricardo. Ô, vó. Vó, você não pode falar isso para ele, né? Pode falar isso, né? Pô, não viaja, né, vó? Coitadinho. O Ricardo, ele é muito amoroso. Não é não, senhora. O senhor, meu filho. Ele é muito amoroso. Ele passa torpedos para mim, assim. Quer ver? Vó, eu te amo muito, tá? Eu estou morrendo de saudade. Fica bajulando, bajulando, bajulando. Mas quem é o dom da palavra sou eu, né? E eu não respondo a nenhum. Eu não sei responder. Eu não sei mexer em mim. É, é. Você vai ter que aprender isso. Não responde. Quando passa 15 dias, ele manda outro. Vó, sabe que hoje eu acordei pensando com você? É igual... O cara fica muito atrás da menina. Ela não quer não, vó. Ela gosta do que chama ligamento. Eu também. Eu também. Eu também. Obrigado. Obrigado. Quer te ligar? Ah, pode tirar. É verdade. Cuidado. É aqui, ó. A gelada é do lado de cá. Depois eu passo o meu computador ali. Enquanto está piscando, ele está ligado.